Sabia que essa não é a original? Girl, You'll Be A Woman Soon é uma canção composta por Neil Diamond e lançada em 1967. Outras versões foram gravadas em 1968, uma por Cliff Richard e a outra por Jack Edwards. E em 1978, o cantor Bidu também fez uma regravação. Qual dessas você gosta mais?